Galera, nós tivemos aí novos rumores barra vazamentos de Resident Evil 9 publicados pelo pessoal da Bio The Classified e eu tô com um post aqui trazendo tópicos que resumem muitas das coisas que eles viram ali, né, que eles trouxeram pra gente na real pois de acordo com eles já jogaram Resident Evil 9 e nós temos informações com relação aqui aos protagonistas do jogo o que esperar dele também em termos de gameplay, inimigos e muito mais e nós vamos abordar tudo agora nesse vídeo Saudações deles, sou Caio Nobre, simbora pra mais um conteúdo de Resident Evil aqui no canal se você curte os nossos vídeos, já deixa aí seu likezão, se inscreve e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos conteúdos, estão ligados aí no esquema acessem o nosso site camiola.net que tá aqui embaixo no comentário fixado e confiram também o vídeo que nós publicamos mais cedo aí, trazendo atualização da lojinha do Mortal Kombat 1 e também atualização nas torres do tempo com novos desafios lá e nova tabela de classificação com recompensas também tá aqui embaixo, acessa lá e dê essa forcinha pra gente se vocês puderem beleza, meus amigos? Então, vamos que vamos que eu já tô com um post devidamente preparado aqui, ó do Rino The Bouncer lá no Twitter pra gente poder dar uma conferidinha justamente nesses tópicos aqui que ele separou pra gente trazendo as informações que o pessoal do Builder Classified publicou recentemente ó, vou até baixar aqui, ó como vocês podem ver, a fonte foi justamente esses caras que eu acabei de mencionar e aqui nós temos a tradução e vamos passando aqui por cada um desses tópicos, tá? ó, de acordo com o que eles publicaram, né? com os testes que foram feitos aí das pessoas que puderam jogar o Resident Evil 9 há pouco tempo nós temos Jill e Leon como protagonistas e Chris e Barry estão apoiando ou seja, os principais personagens da campanha serão Jill e Leon e nós teremos ali o Chris e o Barry aparecendo de vez em quando poder dar um suporte aí pra esses dois personagens logo de cara, eu já gostei dos protagonistas aqui porque eu sou muito fã do Leon eu já deixei bem claro isso aqui no canal há muito tempo e tal e eu gosto pra caramba da Jill, cara principalmente no filme Death Island ali eu gostei do espaço que eles deram pra personagem e eu acho ela muito da hora também, né? a Jill, ela se veste taticamente como no Resident Evil 5 na DLC, né? do Resident Evil 5 ali que é uma roupa realmente mais militar, assim diferente daquela que ela tem na campanha principal do Resident Evil 5 o Leon, ele estará vestido como no Resident Evil Damnation que é o filme que eu inclusive não assisti preciso resolver isso daí a Jill, ela parece com a que foi apresentada pra gente no Resident Evil Death Island em termos de design, né? a aparência da personagem e tudo tanto é que essa Jill do Resident Evil Death Island ela é justamente a mesma que foi apresentada pra gente ali no Resident Evil 3 Remake, né? em termos de aparência a mesma atriz e tudo mais que eu acho bem bonita, diga-se de passagem e o Leon parece muito mais velho isso porque o jogo se passa quatro anos após o Resident Evil Village conforme informações que a gente tá vendo aqui no tópico relacionado à história que nós temos muitas coisas pra poder abordar também vamos lá, ó situado quatro anos após Resident Evil Village como eu acabei de mencionar a Jill da BSAA e o Leon da DSO investigam uma ilha onde a empresa que criou a Eveline está sediada, ou seja nós teremos aí novamente o envolvimento dessas questões aqui, né? que foram abordadas no Resident Evil 7 no Village também e elas continuarão no Resident Evil 9 a empresa está criando clones em massa de Eveline com o Mega Miseto que foi mencionado no Resident Evil Village também Chris e Barry apoiarão Jill e Leon por meio de chamadas de rádio ou seja, no Resident Evil 4 a gente tinha a Hannigan eu acho que era esse o nome dela, né? ajudando o Leon ali nesse caso aqui nós vamos ter esses dois personagens Chris e Barry auxiliando Leon e Jill eu imagino que devem ter trechos de campanha que a gente joga com o Leon e outros trechos da campanha que a gente joga com a Jill e aí cada um desses personagens deve auxiliar um e outro, né? imagino que o Chris apoia a Jill e o Barry apoia o Leon eu imagino que seja assim, né? pode ser que os dois tenham contato com a dupla ali e tal no meio da campanha também e tudo Rosemary Winters é mencionada a Rose, né? que a gente teve até a DLC jogamos aqui no canal ela será mencionada ainda não sabemos se ela vai aparecer nessa campanha porque isso acho que até o momento aqui desses tópicos que foram mencionados, né? ela não foi descrita aqui como uma aparição na campanha e tudo o sangue de Rosemary é usado para criar uma vacina para os moradores da ilha ou seja, nós teremos aí uma vacina para poder dar um jeito na galera que vai estar muito louca nessa ilha que eles vão visitar Jill e Leon serão infectados com o Mega Miseto fique curioso poder saber o desenrolar disso daqui o retorno da Umbrella Blue eles mencionam aqui também que está traduzido ao pé da letra, né? guarda-chuva azul aqui no caso é Blue Umbrella Resident Evil 9 concluirá a história de Resident Evil 7 e Village no caso aqui fazendo referência ao Mega Miseto e aí com relação às localizações, né? os locais que nós iremos visitar aí no jogo jogando com os dois personagens ele será situado em uma ilha nós teremos aqui um hospital abandonado cavernas casas abandonadas uma floresta muito escura uma fábrica abandonada laboratório e também um templo agora com relação aos inimigos ó, isso daqui também fica bastante interessante nós teremos zumbis evoluídos como os ganados de Resident Evil 4 e eles podem utilizar armas brancas, né? ou seja para poder bater na gente melee ali facão foice bastão qualquer coisa nesse sentido, né? os inimigos adoram a lua e tem tatuagens de lua em seus braços isso aqui com certeza tem algum significado com relação à história e é o principal inimigo que a gente deve enfrentar nesse game eles também cantam para a lua enquanto olham para o mar os inimigos perseguidores retornam Leon terá será na verdade, né? perseguido por um inimigo constantemente mas muito na pegada do que foi o Nemesis ali, vamos dizer, né? indo atrás da Jill o tempo inteiro e tudo Jill será atacada pelo Goldman eu tinha visto algumas outras informações porque surgiram vários tweets, né? com relação a essas jogatinas dos playtesters e eles disseram que a Jill também teria um perseguidor assim como o Leon e aparentemente deve ser esse Goldman aqui, né? se vocês viram informações a mais disso aí complementem aqui embaixo nos comentários por favor o vilão principal é chamado de Senhor Simon é isso que nós temos aqui com relação a inimigos o que eu já achei bastante interessante porque os ganados ali no Resident Evil 4 são muito da hora de se enfrentar e tudo eles coordenam ataques e tudo mais eu fiquei bem interessado em saber como serão esses inimigos no Resident Evil 9 e também poder ver esses perseguidores aqui, cara só pra deixar a gente tenso mesmo durante a jogatina sobre o desenvolvimento pra gente poder fechar aqui, pessoal testes de jogo realizados entre abril e setembro a sessão do hospital abandonado da Jill foi testada em abril e a sessão de Leon na floresta foi testada em setembro tá? então essas aqui são todas as informações que nós temos relacionadas ao Resident Evil 9 até o presente momento que foram publicadas pelo pessoal da Bio Declassified e algumas coisas muito interessantes aqui, cara eu torço bastante o nariz com relação a essa questão que eles mencionam aqui, ó de clones da Eveline sabe? deles estarem criando clones dessa personagem e tudo tomara que isso aqui não estraga a história de alguma forma sabe? porque esse negócio de ficar criando clone de personagem eu realmente torço bastante o nariz pra isso quero ver a participação do Barry que é um personagem que já tá sumido aí há bastante tempo também tô muito feliz cara se de fato Jill e Leon forem os protagonistas dessa nova história né? porque lembrando pessoal isso aqui tudo que eu tô passando pra vocês não passa de rumor e especulação tá? isso daqui foi um vazamento com relação aos playtesters aqui de acordo com o pessoal do Bio Declassified como eu mencionei mas pode ser que muitas das coisas que estão sendo mencionadas aqui não sejam de fato verdade entende? e aí eu quero ver também com relação a participação da Blue Umbrella que eles estão mencionando qual vai ser o desfecho aí do Mega Miseto né? que já acompanha aí a franquia numerada vamos dizer desde o Resident Evil 7 e tô bem curioso pra poder saber com relação aos inimigos como eu já mencionei e pra poder ver as localizações cara como é que vai ser a nova engine aí com a RE Engine acredito eu aprimorada que deve tá lindo pra caramba e eu espero porque esse jogo aqui ele vai ser uma continuação do que foi ali o Resident Evil Village eu espero que o jogo seja em terceira pessoa e não primeira já que nós teremos personagens como Leon e Jill como protagonistas né? e eles colocarem esses dois ali em primeira pessoa pra gente poder ver só a arminha pra mim não rola entendeu? os dois são a cara da franquia então acho que não faz muito sentido isso acontecer então é isso meus amigos agora eu quero muito saber de você querido espectador que tá assistindo agora o que vocês acharam de todas essas informações que foram passadas aqui pra gente com relação a esses rumores barra vazamentos aí do Resident Evil 9 se vocês ficaram animados com o que vocês viram aqui eu vou adorar ver os comentários de todos pessoal e mais uma vez não se esqueçam do likezão se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a educação dos próximos vídeos eu vou ficando por aqui um beijão pra todos vocês aí até mais e fuemos meus amigos